Neste vídeo, simplesmente, eu decido colocar um desafio muito difícil. Na verdade, seria notificar 24 frutas. Só que eu não esperava que em menos de 24 frutas, eu conseguisse o mamamute. Assista o vídeo até o final pra você conferir todas as frutas que a gente pegou. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tá, galera? Eu fiquei maluco porque simplesmente decidi que eu vou rastrear fruta. E assim, né, gente? Eu queria ficar 24 horas aqui rastreando fruta. Porque veio fruta nova, né? Que na verdade não é fruta nova, por assim dizer. É a Ghost que veio agora. Foi mais um rework, mas assim, dá pra considerar que foi uma fruta nova? Porque mudou o nome e todas as habilidades, né? Então, eu acho que realmente dá pra chamar de fruta nova. Veio a mamute antes, né? E também a fruta sound. E, gente, eu quero rastrear também porque a gente comprou simplesmente 3 rastreador de frutas em contas diferentes. E, bom, as continhas já tá aqui, né? A rastreador 1. Essa daqui é a rastreador 2. E essa daqui é a rastreador 3. Uma em cada servidor, né? Pra simplesmente a gente tá rastreando fruta. E, basicamente, o objetivo é eu rastrear pelo menos 24 frutas nesse vídeo. Só que vem uma a cada hora, né? Então, a gente tem que esperar. Mas, meus amigos, já já eu tô de volta. Porque pra vocês vai ser apenas um corte. Tá, galera? Simplesmente já spawnou aqui a primeira fruta. E, cara, tá bem partinho, gente. 200 metros daqui. Então, já vamos buscar a primeiríssima, né, gente? Bom, o que será que vai vir? Não sabemos, né? Realmente não sabemos. Porém, que vai vir uma fruta boa, eu tenho certeza que não. Que risco? Como é que começa o vídeo assim, né? Positividade, Plik. Vai. Vai vir fruta boa sim, gente. Vamos lá. E vamos. E... É, aí eu falo pra vocês, véi. Olha a fruta que começou aqui. Uma spring, né? Primeira fruta, uma spring. Maravilha. Tá, vamos lá pra próxima fruta. Então, que tá a 1.200 metros da ilha de Magma. Então, já vou teleportar direto pra ilha pirata. E, nossa, ficou com 1.000 metros ainda, do mesmo jeito. O problema dessa conta é que a gente não tem nem energia, né? Então, a gente só pode literalmente pegar o barco e ir atrás da fruta. Pelo menos nessa conta, eu comprei o barco rápido. Justamente pra gente pegar mais fruta mesmo. E uma hora ou outra, essa conta vai acabar valendo a pena, né, gente? Que eu confio que vai vir frutas boas aí, né? Uma hora tem que vir, não é possível. Depois de, sei lá, quantos robux a gente já gastou nessa conta, né? Porque notificador, o barco rápido... Tem que valer a pena. Nem que a gente tenha que fazer vários e vários vídeos de notificador pra realmente vir alguma coisa boa. E tá, pelo jeito aqui vai ser... Nossa, velho, vai ser num lugar que é impossível, na verdade, eu ir com essa conta. Que é no Sky V2. Que é o Upper Sky lá o nome. Então, eu vou deixar essa fruta aqui pra ser a última fruta, né, galera? Realmente tá pra cá mesmo. E eu vou ter que ir lá com a minha conta principal. Então, vamos ver nessa conta aqui aonde está a fruta, gente. Bora lá, bora lá. Beleza, 700 metros daqui. Espero que não esteja lá também, né? Porque senão vai ser duas contas que a gente vai ter que ir lá. 700 metros. Nossa, eu acho que vai estar em Skypiea também. Só que não vai estar em Skypiea na parte de cima. Pelo que eu tô vendo aqui, provavelmente vai estar na parte de baixo ali, hein? Ó, 400 metros, galera. E será que vai estar pra cá mesmo, velho? Ou será que vai estar pra esse outro lado? E não tá aqui mesmo. O pior, meus amigos, é que vai estar lá na parte de cima, pelo que eu tô vendo aqui, hein? 100 metros, velho. Nossa, vai estar lá em cima. Ó, aqui embaixo não vai ter nada realmente. Nossa, gostou de nascer fruta aqui, né? Aparentemente. Só porque é o lugar mais difícil da gente buscar com essa conta, né? E olha só o que que veio, gente. Uma Rocket. É, parece até piada, mas não é. Então vamos aqui pra próxima, galera. Que simplesmente é 400 metros daqui. Eu espero que esses 400 metros não sejam lá em Upper Sky, tá? Porque se for, mano, vai ser a segunda conta que a gente vai ter que ir lá buscar. Mas não, ó, vai ser pra cá, gente. Parece que vai ser pra Marine Fortress. E tomara que seja uma frutinha boa, tá? Vamos torcer, vamos torcer. Opa, tá aqui por perto. 80 metros já. Ué, onde tá essa fruta, meus amigos? Será que tá aqui? Não pode ser, não pode ser aqui. É, gente, realmente tá aqui. E eu já vi que fruta que é, que é esse smoke aqui. Mas vamos tá aguardando, né? Tá, gente. Vou aceitar aqui aliado. Já teleportei aqui pra Upper Sky e já estamos bem perto. E a gente fez tudo isso, literalmente, pra pegar uma bomba, tá? Eu realmente fiz tudo isso pra pegar uma bomba, mas tudo bem. Bom, melhor uma bomba do que nada, né? Talvez. Tá, galera? Primeira fruta aqui, 1634 metros, velho. Eu nem sei onde tá isso daqui. Mas, ó, agora deu 500 metros. Deixa eu pegar aqui o barco rápido já, né? De Robux e tal. E eu tô achando que vai tá lá na fonte, galera. Ou na prisão, né? Na verdade. Um desses dois, com certeza, vai tá. Que as únicasinhas pra cá também, né? Mas, ó, pela distância, eu vou arriscar que esteja aqui na fonte, tá? Ou será que vai tá na prisão, galera? Nossa, tô em dúvida, hein? O jogo não tá facilitando a minha decisão aqui. Ó, se eu vir pra cá, será que vai diminuir ou vai aumentar os metros? Ih, diminuiu, hein, galera? Aumentou agora, ó. Então, realmente, é pra cá, velho. Realmente, é pra fonte. Só que deve tá lá pro outro lado, velho. Mas, tá, tamo chegando aqui. E bora lá. Ia ser tão bom um pilote realmente, uma mink por agora, né? Mas a gente não tem nada disso nessa conta. Não temos nem sequer level, na verdade, né? Mas, ó, já achei a fruta ali, galera. E é nada mais, nada menos que uma fruta do gelo. Nossa, deixou, inclusive, correr aqui. Vocês viram que quase o NPC ali veio atacar a gente. Só que eu tô sem slot nessa conta, então eu vou deixar no inventário mesmo, né? Tá, e vamos aqui, então, pra próxima fruta que tá a 400 metros daqui, galera. E o pior, velho, é que eu tô achando que vai tá lá dentro de novo, hein, mano? Quer ver que vai tá lá em uprisca isso? Na verdade, eu vou descobrir agora, saindo daqui. É, na verdade, não tá lá, não. Ainda bem, senão eu ia ter que realmente logar aqui com a minha outra conta. Ainda bem que o jogo facilitou aqui pra gente, né? Quer dizer, facilitou em partes. Pergunta que fica aí, será que vai vir uma fruta boa, galera? Não adianta nada. Ah, mano, não acredito, velho. Eu já vi a fruta. Eu ia falar pra vocês assim, não adianta nada, né? O jogo facilitar e não vir uma fruta boa. E é, veio a fruta do diamante, que inclusive eu já tenho nessa conta também. Agora, nesta conta aqui, meus amigos, 400 metros de distância. Eu vou mandar uma home aqui, logo, né? Que talvez na Starter Island lá seja um pouco mais perto, ó, 300 metros, boa. Já sei que ia estar ali pra jungle, talvez. Middletown. Ih, eu acho que vai estar na Ilha do Bug, na verdade, galera. Pelo jeito aqui, pela distância, né? Vamos ver, vamos ver. É, galera, na verdade mesmo, talvez seja ou pra Ilha do Deserto. É, vai estar na Ilha do Deserto. Não vai ter jeito. Pelo jeito que tá indo aqui, vai ser a Ilha do Deserto mesmo. E vamos ver que fruta a gente vai pegar aqui, né, mano? Nossa, faz tempo que eu não pego uma fruta na Ilha do Deserto, hein? Faz realmente muito, muito tempo. E eu sei que o spawnzinho dela é pra cá, mano. Ó, ó lá. Já vi, já. Meu amigo, uma spin. É sério? Ah, eu não queria não, né? Mas fazer o quê? Guardei aqui, ó. E bora então pra próxima fruta, galera. Que tá 3 mil metros daqui, mano. 3 mil metros daqui. Eu só conheço um lugar. E vai ser... Nossa, aqui não é. Ah, na verdade vai estar lá no Houted Ship, galera. Lá dentro do Houted Ship. É, eu tenho quase certeza que é lá, velho. E só pode, sei lá, 4 mil metros aí. Não é possível. Nenhum do lugar do segundo Cia fora lá dentro realmente é isso daí tudo. Então, vou mandar TP. Realmente é aqui, galera. E agora a gente só precisa achar. Se eu não me engano é no andar de cima, tá? Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza aqui que é no andar de cima. E é tipo pra cá. Achei já, mano. Que fruta é essa, velho? Ah, uma chope, galera. É, basicamente foi isso aqui que a gente pegou, né? É, meus amigos. Estou aqui de volta pra pegar as frutas, manos. E a gente tá bem perto aqui da outra já, né? Que no caso é 30 metros daqui. E veio uma Smoke. Pelo menos a Smoke tá mais bonitinha agora. Aqui também tivemos sorte de spawnar perto a fruta. Então vamos ver que fruta vai ser, né? Porque sorte de spawnar perto a gente geralmente tem. O problema é ter a sorte na fruta que vai vir. Então vamos ver, meus amigos. Torçam por mim, velho. Tem que vir uma fruta lendária, pelo menos. Acho que uma fruta lendária ia ser legal de vir. Ó, 20 metros, 19, 17, 16, 15, 14. Tá por aqui, hein? Tá por aqui. Nossa, olha só isso, velho. Olha só o que veio, galera. Fruta do giro. Agora é 200 metros da próxima. Então vamos pegar aqui um barquinho. De acelerar o mais rápido que a gente pode. Opa, calma aí que eu tava no banco errado. E o que será que vai vir agora, hein? Mano, eu queria pelo menos uma Buda, vai. Vamos ver, você vem. Dá pra confiar? Dá pra confiar numa Buda? Fruta lendária, muito top. Ótimo valor nas trocas. E muito boa pra farmar também, né? Então por isso que a galera procura muito. E assim, conseguir aquele notificador de frutas ia ser bem legal. O problema é realmente conseguir, né? Ó, tá diminuindo aqui, velho. Eu fiquei longe, na verdade, agora de novo da fruta. Oxe, tá na jungle isso? Ih, galera, tá na jungle isso. Parece, hein? Tá realmente por aqui. Beleza, eu pensei que ia estar ali na frente, na verdade. Mas ó, 30 metros, 20... Opa, magmazinha! Beleza! Magma é top, mano. Não é a lendária, né? Mas assim, sinto que estamos evoluindo. Então bora atrás da próxima fruta. Que também vou ter que pegar o barco ali na frente. Fui pegar o barco de mil aqui. Esqueci que nessa conta eu não tenho dinheiro. E aparentemente essa fruta vai estar aqui na fonte. 400 metros, é. Deve estar aqui mesmo. Ih, parou de diminuir, na verdade, galera. Vai estar na prisão. Acho que a gente não pegou... Ah, não. Pegamos sim fruta na prisão. Pensei que eu não tinha pego mais nenhuma. Mas agora eu lembrei que a gente pegou. Olha só, estamos chegando aqui na fruta. E é uma falcon, meus amigos. Uma falconzinha. Tá. Fazer o quê, né? Bom, galera. Bora lá então pegar a próxima fruta aqui. Que tá a 900 metros, né? Bom, eu vou chutar no lugar primeiro. Que é o Sea Castle. E se não for lá, a gente vai pra outro lugar. Com a porta, beleza? E aqui mesmo, mano. É por incrível que pareça. E vamos ver onde tá essa fruta. Nossa, já estou vendo que fruta é essa. Nossa, gente. Me spike, mano. Tá bom, né? Bom mesmo não tá não, mas... Fazer o quê? Agora vamos tá indo pra próxima fruta. E tá 200 metros daqui só. Então vamos correndo. Nossa, às vezes dá agonia de não ter, tá, gente? Nada pra se locomover mais rápido. Porém fazer o quê, né? 280 metros e tá aqui pra trás, na verdade. Tá nessa direção? Oxi, então tá na prisão essa conta aqui. Na verdade não pode ser na prisão. A gente tava lá, né? Então tá na Ilha de Gelo. Só pode ser. Não tem outra opção. Esteja na Ilha de Gelo. É, e vai tá aqui mesmo, gente. 100 metros já da fruta. 50, 40, 30. Então, onde tá essa fruta? Já vi. É uma Ruber, galera. Olha lá, olha lá, olha lá na frente. A Ruber Saltitante. Mas tudo bem. Uma boa fruta. Inclusive a gente já tem nessa conta. Já nessa outra daqui, a gente tá 290 metros. Hum, interessante. Tá, eu vou dar TP pra Starter Island, porque aqui não tem barco rápido, né? Então, é. Na verdade ficou o mesmo tanto de distância. Eu pensei que ia ficar um pouco mais longe. E estamos a 300 metros ainda. Inclusive pra cá. Ah, ué, gente, onde que é essa fruta? Tá pra essa direção, hein? Ah, agora eu acho que realmente vai ser na prisão. Não, parou de diminuir. Na Ilha do Gelo de novo, será? Gente, não é possível. 200 metros? Não, não vai ser aqui, não. Não é possível. 100 metros? Hum, tá. É, literalmente tá aqui, gente. Literalmente tá aqui mesmo. Só não tá no mesmo spawn, na verdade, né? Que se estivesse aqui, estaria um pouco menos de metros. Onde que vai tá, então, isso daqui? Vamos ver. Tá aqui embaixo? Aqui na frente? Aqui na frente, hein? Que fruta é essa? Que fruta é essa? Ih, uma smoke. Ai, gente. Lá vai eu, me iludindo à toa. Agora, 900 metros da outra. Ô, NPC, você tá de brincadeira? Não, tudo bem, tudo bem. Entendi, entendi. Entendi a lição, NPC. Foi até embora dessa ilha. Pegar esse dinheirinho aqui, né? A gente juntar nossas economias pra uma hora ter um barco mais rápido. Que, inclusive, se fosse lá no Operativo Village, né? Essa próxima fruta ia ser legal. Porque a gente ia poder pegar aquele baú de diamante. Nossa, tem alguma coisa invisível aqui travando o meu barco, galera? Deixa eu vir mais pra direita aqui. E tá, 260 metros. Então, vai tá nessa ilha aqui. Oilhinha, tudo bem? 50 metros, beleza. 30 metros. Ué, tá na parte de fora? Gente, cadê essa fruta, véi? Achei. Nossa, é uma spin, cara. Não acredito, véi. Fiz tudo isso pra pegar uma spin. Ah, não. Vou jogar até no mar. Tchau. E agora é esperar de novo, né, galera? Mais uma hora aí. Oxe, o meu boneco não quer subir. Aí, subiu. Tá, meus amigos. Tô aqui numa conta já, véi. Que simplesmente veio uma diamond aqui na ilha que a gente tava mesmo. E eu não posso nem guardar ela pra vocês terem uma ideia. Indo aqui pra minha conta principal. Vamos ver onde vai tá isso, véi. Eu vou chutar graveyard, errei, errei, feio. Deixa eu ir pra home aqui de novo. Deixa eu ver. Tá diminuindo pra lá, né? Pra lá temos docks 3. Nossa, não. Não é aqui também não, gente. Rapaz, tá difícil de acertar, hein, véi. Será que tá naquela montanha ali? Ou tá no winter castle, será? É, gente, tô ruim de chute hoje, hein? Pode tá na ilha da caveira também. Então, vou dar TP lá, ó. Direto. É, vou chutar. É aqui mesmo, gente. Beleza. Vamos lá, então, né? Vamos lá, por favor. Que venha uma fruta muito, muito boa. Deixa eu colocar aqui meu pilote helmet, inclusive. Que eu não sei porque eu não tô com ele, né? A gente tem que tá aqui super, hiper, mega rápido. 70 metros, 60, beleza. E cadê, cadê? Cadê? Cadê a fruta? Gente, não achei a fruta. Ué, cadê essa fruta, velho? Achei... Que? Que? Galera, ah, não. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente pegou uma mamute, mano. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Eu vou até dropar aqui pra mostrar. Velho, eu não acredito. Eu não acredito, mano. Nossa, velho, eu tô muito feliz agora. Mano, eu não esperava. Eu não esperava, galera. Mas tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz agora. Nossa, fruta mamute, mano. No notificador, galera. Olha só isso, velho. Até dropei aqui pra mostrar pra vocês. Mano, que top, galera. Que top, velho. Nossa, mano. Era a fruta que eu mais queria pegar. A gente pegou, gente. A gente pegou. Cara, a gente teve muita, muita sorte mesmo agora. Que doideira. Tô com 12 mamutes. Nossa, mano. Que legal, velho. Que legal. Tô muito feliz. Eu acho que deu pra perceber, né? Eu acho que deu pra perceber. Vou até girar uma fruta aleatória aqui, né? É, tá. Agora voltou o normal. Gastei minha sorte, né? Beleza. E olha só. Aqui é mil metros, né? Então vamos ver, vamos ver. Nossa, tá longe essa fruta. E a gente vai ter que ir de barco, né, galera? Porque nessa conta aqui, a gente não tem nenhuma lightzinha pra ir mais rápido. Mas tá bom também. Nossa, já tô feliz demais, gente. Não precisa nem vir mais nada nessa fruta aí, cara. Não precisa nem vir mais nada. Uma fruta mamute no notificador, galera. Nossa, velho. Isso é doido. Felicidade é pouco pra descrever o que eu tô sentindo agora, velho. Felicidade é pouco, beleza? Não, que doideira. Tô feliz demais, gente. Tô feliz demais. Acho que deu pra perceber aí também, né? E ó, vai tá aqui na ilha Magma, né? 300 metros. Próxima fruta. Não, se vir... Agora só faltou uma Doug ou uma Leopard. Aí se vir um Doug ou um Leopard, aí eu vou ficar muito mais doido do que eu já fiquei, né? Já tô ficando muito mais doido. Tá, mas... Nossa, tô feliz. Eu sei que eu já falei isso 10 vezes também, gente. Mas eu tô muito empolgado. Eu não esperava que a gente ia conseguir pegar a fruta mamute. Ó, próxima fruta. Uma Falcon. Olha que bonitinha voando aqui. Muito bonitinha, né? Muito bonitinha aí. Mas a gente não pode nem guardar ela. Então bora aqui pra próxima fruta, meus amigos. Mil metros daqui. E essa aqui vai ser a última fruta, né? Oxi, peguei o barco. Oxi, eu peguei isso aqui? Não. Oxi. Eu, hein? Esse jogo, viu? Ah, eu já tô logo vendo onde vai ser. Nossa, eu já tô logo vendo, gente. Eu tenho quase certeza que vai ser lá em Upper Sky por essa distância que tá, na verdade, né? Mas vamos só confirmar aqui mesmo. Pra eu não ter que entrar com a minha conta aqui à toa, né? É, gente. Vai ser lá mesmo. Então eu vou ter que entrar aqui com a minha conta principal. Só que antes de eu entrar com a minha conta principal, eu vou ali no Houted Castle. Cadê? Ih, eu tô no segundo C agora que eu lembrei. Eu tenho que ir lá pro terceiro, primeiro. Que agora que eu vi que essa conta tá com sorte, né, galera? Tô querendo aproveitar. Vamos lá, né? Aproveitar que eu tenho alguns bônus aqui. Que aqui tem como vir fruta também, tá, galera? Inclusive, a gente fez um vídeo pegando várias frutas aqui nesse NPC. Que eu postei o vídeo ontem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, passa lá, tá bom? E, ó, fragmento atrás de fragmento. Nada de fruta. Money. Que mais? Que mais? Mais money. Ih, gente. Será que não vai vir nenhuma fruta aqui, pelo menos, véi? Não, pelo menos uma fruta, né? Ou será que eu já gastei toda a minha sorte? Acho que já foi. É, acho que já foi toda a minha sorte, gente. Não tem jeito. Já foi. Tudo bem. Não, compreensível. Compreensível. Tá, tá de boa, jogo. Tá de boa. Já, já entendi. Já entendi. Tá tranquilo. Eu só tenho que ir rápido agora, gente. Porque eu lembrei que tem tempo pra desespawnar a fruta. Deixa eu aceitar aliado, né, com a minha conta principal. Que eu também não quero ser eliminado aqui. E vamos teleportar pra lá o Periscay. E tá 100 metros daqui, gente. E basicamente, eu tenho que ficar teleportando essa conta aqui. Porque quando a gente vai pra o Periscay, precisa fazer meio que aquele parkour, né? Só que precisa de energia pra isso. E essa conta não tem nada de energia, cara. Então, a gente não consegue vir pra cá sem ser por teleporte, entendeu? E é uma coisa que eu preciso, inclusive, resolver depois. Pra ficar mais fácil esses vídeos que a gente for fazer de notificador e tal. Ainda mais agora que eu peguei uma mamute. E olha só a fruta que veio, né, gente? Uma Spike. Mas esse vídeo foi concluído com sucesso e com muita felicidade. Eu não esperava conseguir a fruta mamute em menos de 24 frutas ainda por cima, galera. Porque foi umas 20 frutas, né, pra gente pegar essa mamute aí. E eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a você que tá assistindo o vídeo até aqui. Um forte abraço e tchau!